A gente vai fazer hoje um jantar tropical brasileiro. E a ideia hoje é produzir, é receber e é acolher de uma maneira sofisticada e brasileira. Eu fui de manhã cedinho com a Mari no Seasa, começar a comprar os ingredientes. Isso é um trevinho de quatro folhas. Traz sorte. Eu vou levar. Para cada convidado eu vou dar um trevinho de quatro folhas para guardar na carteira. Nossa profissão para um jantarzinho básico, um jantarzinho básico, um pouco de amigos, o carrinho inteiro. Depois a gente foi até o mercado municipal. E a nossa cozinha tropical brasileira, ela traz alguns momentos da minha história com a Mari. A gente se conheceu há uns 15 anos atrás no Rio de Janeiro, numa noite de lua cheia. E ela me convidou para fazer um jantar na casa dela. Era uma casa linda com vista para o mar e o prato era uma lagosta no abacaxi. Mas não era assim abacaxi. Era um abacaxi com outra pessoa. Ela falou assim para mim, Mari compra 15 abacaxis. E eu falei, hã? 15 abacaxi? Para quê? Claro, para servir individualmente. Cada porção. E foi a coisa mais linda do mundo. Então, um jantar inesquecível. A gente vai reproduzir esse jantar hoje comemorando esses 15 anos de história. E a gente virou comadre. Viramos comadre. Sou madrinha de Manuela, filha de Morena. E agora a gente está celebrando a nossa amizade, a nossa união, a criatividade da culinária brasileira, interpretada pela Morena, gênia. E a Mari é super acompanheira em várias missões gastronômicas, né? E eu tentei resgatar um pouco dos pratos que a Mari gosta. Então, nessa cozinha tropical sofisticada brasileira, a gente tem um bombom de guacamole, que é um dos ingredientes prediletos. A Mari adora abacaxi. Depois a gente vai fazer, como prato, primeiro de entrada, um pastel de palmito-pupunha com uma gema mole. E prato principal, um risoto de camarão no abacaxi. Eu tenho aqui um camarão lindo, que eu comprei com ela hoje a tarde. E estamos limpando esse abacaxi que está super docinho. Depois a gente vai começar a limpar aqui. Eu tenho um robalo também super fresquinho. E a gente vai tirar ele em postas para servir essa muqueca deliciosa. Limpar o camarão para o risoto. E de sobremesa, a gente tem um petit gâteau de goiaba. Eu pensei em todos os pratos, no cardápio. E a Mari fez toda a cenografia gastronômica desse jantar, que vai acolher e receber amigos felizes. Obrigada. 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 Obrigado.